Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é a Fernanda Estevam da Santa Ideia. Eu tô falando de Campos dos Goitacazes aqui no Rio de Janeiro. Hoje a nossa live vai ser sobre topo de bolo. Tô ajustando aqui a câmera, posicionando. A Andréia já chegou. Bela Arte, copiadora Serra Branca. Bem-vinda, meninas. Lila, oi. Realizando sonhos Scrap. Muito bem-vindas à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre topo de bolo de Páscoa. Vai dando... Pega aqui o aviãozinho e vamos contar pras meninas que a gente já tá aqui, já começou a nossa live. Coloca coração também, que aí vocês me ajudam a divulgar que essa live aparece pra mais gente quando a gente consegue impulsionar com esses coraçõezinhos. Tudo bem, meninas? Então, eu queria primeiro de tudo perguntar uma coisa pra vocês. Vocês preferem trabalhar quando o assunto é topo de bolo? Vocês preferem trabalhar com camadinhas ou com impressão? O que vocês usam mais? Impressão ou camadas? Coloca aí pra mim. Ama topo de bolo? E é um nicho muito importante pra gente, né? É um nicho importantíssimo. Que cresceu muito, sustentou muita gente aí nessa pandemia, sabia? Camadas, camadas. Olha, impressão. Copiador da Serra Branca, gosta das camadas. Hoje a gente vai montar aqui duas sugestões e eu já queria falar pra vocês o seguinte. Muitas meninas, muitas de vocês têm já uma boleira certa, uma pessoa famosa aí na cidade que faz bolo que já compra topo de bolo direto com vocês. Quem não tem ainda, uma dica de ouro é que você faz um topo bem lindo. Faz igual esse que a gente vai montar hoje, que vocês vão ver. Prepara uma embalagem e faça vários e entregue pras boleiras. Dê um modelinho pra cada uma, entendeu? Faz um protótipo e entrega. Isso ajuda a divulgar o seu trabalho, ajuda a gerar confiança. E aí ela passa a te indicar ou ela já vende o bolo dela casado com o seu topo. Então você, de repente, ela vira sua cliente e você não tem nem que ficar buscando de cliente em cliente. Eu gosto muito desse tipo de relação. Aqui na minha cidade eu sei de várias meninas, de várias pessoas que fazem bolo que já tem a pessoa certa que faz o topo pra ela. Fica aí a dica. Então a gente vai começar colocando a mão na massa porque hoje o projeto tá lindíssimo e eu não quero perder tempo. Falar pra vocês que tem um bônus pra quem tá assistindo a live que a gente tá com 200 reais de desconto lá na Explore. É só digitar o cupom MULHERMIMO. Vou colocar aqui, ó. CUPOM MULHERMIMO. É isso, Vitor? O Vitor da MIMO tá aqui. Ó, vou colocar fixado aqui. CUPOM MULHERMIMO, 200 reais da compra da Explore. Hoje a gente vai... Já vou começar aqui mostrar pra vocês como que eu desenho, como que eu exporto pra abrir lá na Explore e a gente já vai começar cortando. Também vou aproveitar pra mostrar o meu presente novo. Vocês estão vendo que tá rolando um sorteio lá no Santa Ideia? Da MIMO Stamping Mini. E aí eu vou aproveitar e vou... Lógico, eu não ia perder a oportunidade, né? Vou abrir a caixa aqui com vocês, olha. A minha... Essa aqui é a minha. E a gente tá sorteando uma também lá no arroba Santa Ideia Oficial. Vou mostrar como que... Olha só como que ela é levinha e pequenininha, gente. Vou mostrar como que funciona, tá bom? Então vamos lá, ó. Já tá aqui a minha arte. Deixa eu chegar aqui com vocês bem pertinho do computador, pra vocês verem. Que eu quero mostrar essa parte aqui. Que as pessoas sempre perguntam onde que eu crio. Eu crio no Corel, porque eu já sou acostumada com o Corel. Era a ferramenta que eu usava antes mesmo de trabalhar com personalizados. Então eu tenho mais facilidade de fazer. Você pode estar fazendo também no Illustrator, no programa de edição, o que você preferir. Aqui tá a nossa arte da live de hoje, que vai ser um topo. Que não necessariamente é topo, mas vocês vão entender. Eu exporto isso aqui, esse conjunto, em SVG. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, ó. Topo de bolo de Páscoa. Tá exportado. Vou escrever live na frente pra eu saber. Tá exportado em SVG. Então exporto em curvas e tal. Aí aqui, eu já abri uma página no Design Space. Essa aqui é uma opção em Print and Cut, que eu vou fazer junto com vocês também. Mas eu vou carregar aquela que a gente acabou de exportar lá do Corel. Criei tudo no Corel. E tô abrindo aqui, ó. Topo de bolo live. Ó. Já mostrou aqui pra mim. Vou carregar essa imagem. E, gente, uma coisa que aconteceu no Design Space há pouco tempo. Antes, ela abria gigante. Quando eu exportava do Illustrator, ela abria direitinho aqui. Mas do Corel, antes ela abria gigante. Agora, olha só. 25.7. Abriu com 25 centímetros. E a arte está com 25.7. Ou seja, ela fidelizou o tamanho. Olha que maravilha. O tamanho que tá no Corel, eu já abro aqui no Illustrator e ela já vem automático. A arte tá toda aqui. E aí, o que eu preciso fazer quando eu abro no Design Space? Eu vou desagrupar e aí eu identifico quais as linhas aqui que eu não quero corte, que eu quero vinco. Então, eu seleciono, ó. Essa parte aqui é uma linha que eu... Essas linhas internas eu quero passar pra vinco. Eu venho aqui em cima no Recortar e altero pra Ponteamento. Ó, tá vendo? Por que minha imagem está espelhada, Aline? Ah, Aline, é porque eu tô usando a câmera da frente do celular. Mari, a gente faz live semanal, sim. Toda quarta-feira, às 16 horas. Ó, aí eu passo tudo pra Ponteamento, tá? As linhas internas. Depois é necessário a gente agrupar, ó. Juntei a parte de fora, que é o corte. Com a parte interna, que é o Ponteamento. E aí eu seleciono aqui embaixo, ó. O Anexar. Eu tô dando só uma... Uma explicada rápida, só pra vocês entenderem que o Design Space é um programa muito fácil, muito intuitivo. E aí a gente já pode... Daqui a gente já pode mandar cortar. Ah, eu já adiantei bastante coisa cortada pra gente ir pra montagem, que é uma parte muito interessante, a montagem dessa peça. Mas eu vou fazer o corte, vamos ver, da cenourinha. Vou fazer o corte da cenoura, ó. Tô deletando tudo. Também vou cortar esse fundo aqui, ó. E a cenoura, a parte laranja da cenoura. Aí eu quero cortar várias cenouras. Aí eu clico com o botão direito, eu clico em duplicar, tá vendo? E daí eu não preciso me preocupar com a arrumação, não, ó. Tem quatro cenouras, agora tem oito. E agora tem dezesseis. Vou cortar dezesseis cenourinhas. E eu quero cortar na mesma página esse fundo aqui. Então eu vou colocar ele na mesma cor da cenoura. Que aí quando eu pedi pra fazer aqui, ó, tá vendo? Tem um botãozinho escrito fazer. O que que ela faz? Ela joga pra mesma, pra mesma página. Pra, entendeu? Pra mesma prancha. Se esse, se eu quisesse cortar isso aqui no verde, por exemplo. Era só eu vir aqui, escolher o verde. Olha o que ia acontecer. Automaticamente, ó, ele já organizou minhas cenouras aqui. Você viu que lá tá tudo bagunçado. Ele já coloca organizado aqui pra mim. E aqui ele gerou outra prancha verde. Certo? Mas foi só pra exemplificar. Não é isso que eu quero. Eu quero cortar tudo na mesma prancha. Então eu vou voltar aqui pro laranja. E aí eu vou mostrar pra vocês qual é a minha intenção com isso. Vou organizar aqui as minhas cenourinhas. Ele já te dá uma opção de diagramação. Mas também você... Ele é flexível, tá? Ó, eu tô remanejando aqui as cenouras pra outro lugar. E ele aceita. Ele dá uma diagramação, mas eu também posso fazer a minha. Vocês vão entender porque que eu tô arrumando desse jeito. Eu já tô prevendo a minha folha. Nessa live a gente vai usar, além da Maker, eu vou usar o soprador da Mimo como auxiliar. E vou usar também a Mimo Stamp Mini. Que é a maquininha nova da Mimo, lançamento dessa semana. Que faz efeito metálico. Ó, tô arrumando aqui. Vocês vão entender por quê. Ó, isso aqui é tudo eu tô organizando. Que é pra gente cortar. A Mimo Stamp Mini, ela possibilita da gente aplicar efeito metálico e uma coisa que eu gosto muito de fazer com ela é de criar minhas próprias estampas. Pra usar a Mimo Stamp Mini, a gente precisa de uma impressora laser. A Mimo Stamp Mini é uma máquina, é um equipamento que aplica foil utilizando a temperatura. Ela aquece e aí esse aquecimento faz o foil ser transferido pra camada de tone que é aplicada na folha. Pra aplicar essa camada de tone, eu preciso de uma impressora laser, que pode ser uma laser colorida ou monocromática. Tanto faz, a que você tiver. Então, ó, criei uma estampa aqui. Eu fiz um desenho no core, ó. Fiz umas linhas e imprimi na folha laranja e imprimi em preto. Ó, aí agora a gente vai... Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês a make. Já tá na hora de cortar, já. Deixa eu só organizar aqui. Puxar vocês pertinho. Essa aqui é a Cricut Maker, ó. Essa belezura é a Cricut Maker. Vou ligar ela. Tá mais ligada. E aí, aquelas... As cenourinhas e aquele fundo, eu vou cortar aqui na minha make. Minha base de corte. A base de corte dela dura muito, não enverga a ponta. Você vê que a minha tá bem usada. E olha, as pontinhas, tá vendo? As bordas. Ela é... A qualidade dela é muito boa. Vou aplicar aqui aquela minha folhinha estampada. E aqui eu vou cortar as cenourinhas. Tem esse rolinho aqui, ó, que é ótimo pra ajudar a aplicar o papel sobre a base de corte e o vinil também. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou passar por trás aqui só pra ir lá no computador. Dá o comando pra cortar. Primeiro a gente vai fazer esse corte, que aí a gente fica livre pra começar a montagem do topo, tá? Eu sempre faço isso quando eu trabalho com camadas principalmente. Eu corto tudo primeiro pra depois começar a fazer a montagem. Bora lá, então. Aqui na configuração eu uso a configuração pra papel 176 gramas. Cartolina 176 gramas. E aí ela já tá sinalizando que tá tudo pronto. É só apertar o Czinho de Cricut pra começar a fazer o corte. Pra quem chegou agora, a gente tá criando um topo de bolo de páscoa. Vamos fazer uma versão em camadas e uma versão em print and cut. Ó, tá cortando as minhas cenourinhas numa folha estampada. Peguei uma folha laranja e estampei, criei uma estampa de curvas, de ondas e estampei imprimindo a laser. Observa só o som que faz o corte da aneque. E isso assim, o microfone tá bem próximo, então fica uma captação... Vocês estão escutando o som mais alto do que eu, porque a captação do microfone aproxima o som. Mas olha que delícia. Como uma... tem uma aluna minha que fala que ela dança sobre a... A máquina dança sobre o papel. Parece que ela tá dançando. Ó, cortou as cenourinhas. A Pri chegou. Oi, Pri! Obrigada, Pri! Gente, se vocês tiverem de dúvida, pode falar que tá a Pri, tá o Vito aqui. Eu tô envolvida no projeto, às vezes eu não vou escutar. Não vou perceber alguma dúvida, tá? Mas tem... Olha só. Tão preparados? É ao vivo, hein, gente? Olha isso. Cadê as palmas? Cadê os corações? Cadê? Ó, ficou uma cenourinha na base. Cadê os... Cadê os corações? Quem gostou? Gente! Essa aqui é a Cricut Maker. Pra quem tá perguntando aí que máquina é essa. Mas tanto a Cricut Maker quanto a Explore cortam perfeitamente, tá? Olha o show de corte! Coloca palminha aí pra... Palmas pra Cricut Maker. Que estrela, né? Que estrela, né? Então, vamos lá montar agora que eu já tenho minhas cenourinhas. E já cortei todas as peças pra montar o nosso topo de bolo de Páscoa. Deixa eu tirar aqui, ó. Tem duas ferramentinhas que são boas pra tirar. Tem esse pegador da Cricut, ó. Que é ótimo pra tirar daqui da base. Ou aquela pinça inversa. Vou colocar aqui. Vocês viram, né? Como que foi o corte. Ó, tá vendo? Tá toda no pretinho. Isso aqui foi um papel que eu estampei, gente. Um papel laranja. Que eu estampei na... Imprimindo a laser. Vou desligar aqui minha máquina. Que a gente não vai usar mais agora. E aí eu vou pegar vocês. Vou colocar num outro suporte aqui pra gente começar falando. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Oi! Tudo certo aí? Vocês estão ouvindo? Coloquei num suporte novo. Quem viu lá nos meus stories tá estreando esse suporte. Agora a gente vai abrir a belezinha que chegou aqui em casa. Que é a Mimo Stamping Mini. Deixa eu tirar essa cadeira da frente. Arrumar aqui. Como vocês podem ver, meu escritório é muito espaçoso. Pra não dizer o contrário. Mas a gente vai dar um jeitinho. Isso vai mudar. A Santa Ideia vai pra casa nova. A Santa Ideia vai pra casa nova. Vamos organizar aqui. Vou ler. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao corte? Alguma dica pra base de corte voltar a colar o papel? Olha só. O ideal é que toda vez que você terminar de usar, usar esse plásticozinho que vem de proteção. Isso ajuda muito a manter. Outra dica também é lavar com sabão. Sabão líquido, sabe? Você vai lá no tanque da sua casa, lava com sabão e deixa secar. Que quando ela secar, volta muito a cola. E sempre deixa ela limpinha, né? E assim, preservada. Deixa eu puxar pra cá agora. Tô me achando com esse pedestal novo, hein? Ó. Agora eu vou colocar vocês aqui. Uma coisa muito importante pra quem trabalha com camadas. É a organização. Deixei isso aqui pra vocês verem a paleta de cores que eu usei. Esse aqui é um verde oliva, amarelo e laranja. Já tá tudo cortadinho aqui nos potinhos. Aquela arte que eu mostrei lá no início. E a gente vai misturar a técnica de low poly com a técnica de camadas. Lá na arte, dá pra ver se a gente colocar na arte. É porque eu já sei de cabeça, né? Porque eu que desenhei também. Mas se você ficar com dúvida, é só olhar na arte. Sempre olhar na arte o posicionamento das peças. Ó. O posicionamento é esse aqui. A gente vai fazer agora um rabinho de coelho. E esse coelho vai entrar na foca. Bora montar? Vou montar esse rabinho. E é muito fácil montar, ó. Eu fiz todos os vincos. Lembra a parte interna que a gente passou pra vinco? E aí é só dobrar onde tem esses vincos. Ó. A gente vai dobrando. Pessoal que gosta aí do low poly, ó. Vai dobrando. Depois que você dobrar, você pode pegar uma vincadeira e reforçar a dobra no papel. Tá? Só ir dobrando e ir colando. Ó. Entendeu? E aí... Gente, o trem vai se formando na frente da gente. Deixa eu dobrar aqui que eu quero colar pelo menos um pra vocês verem. Que eu já deixei até um já todo colado. Mas é legal ver acontecer na nossa frente, né? Um trem que é um papel reto. Começar a tomar forma de... Uma forma 3D. Low poly é muito interessante, né? Uma referência que eu tenho pra vocês do low poly é a Luciana Vinha. Do Polymania BR. Vou pegar minha cola pano. Aí é só ir juntando essas pontinhas aqui, ó. Pinguinho de cola. E vai juntando. Pinguinho de cola. E vai juntando. A live se vai ficar gravada. Eu vou... É... Vamos tentar. Não posso prometer porque o Instagram é maluco, tá? Mas eu vou tentar deixar salvo assim. Pega aí e avisa pras meninas, gente. Avisa pra galera que a gente tá montando um topo de bolo de Páscoa aqui. Que você... Tenho certeza que vocês vão gostar do resultado final desse topo. Ó, já comecei aqui. Aí essa parte vai encaixar nessa parte aqui. Aí é só dobrar do mesmo jeito. Ó, eu tô dobrando onde vincou, tá? Vou fazer aqui pra cima pra sair dos comentários. Ó. Aí aqui, ó, já tem a do... O lugar aqui é pra eu passar a cola. A aba, né? E essa aba eu vou colar aqui. Tem que esperar secar. Ó. Cola pano, tá? Olha só como é que já tá formando aqui. Esse aqui é o bumbum do coelho. Agora aqui é a outra parte. Sempre dobra primeiro. O vinco da maker é bem forte. Então, atenção, tem dificuldade zero pra dobrar. E aqui é aquela partezinha onde vai encaixar. Ó. Vocês estão escutando o fundo do meu filho. Meu filho tá tendo... Um tá tendo aula. Uma tá dormindo. E o outro tá fazendo bagunça lá na sala. Dia de live aqui é uma animação só. Esse low poly não é de Deus, não. É assim, menina. É porque tem umas peças mais difíceis. Mas esse aqui é bem facinho. Porque geralmente o low poly é dividido em dois tipos de dobra. Dobra vale e dobra montanha. Que é ou pra cima ou pra baixo. Esse aqui é todo num sentido só. Então é muito fácil. E é tão legal o resultado que vale a pena. Ó. Tá vendo? Deixa eu pedir pra quem chegou. Às vezes eu insisto com vocês pedindo pra mandar pra uma colega que trabalha com artesanato. Porque pode... Se tá sendo legal pra vocês, às vezes pode ser uma oportunidade de ganho pra outra pessoa. Tá? Então às vezes mais gente assistindo é mais gente que vai tirar proveito dessa ideia e ganhar um dinheirinho extra aí na Páscoa. Então pega o aviãozinho e marca aquela sua colega que sempre te passa uma dica legal. A gente vai usar... Vou abrir agora a caixa da Mimo Stamp Mini. Tem um monte de gente interessada nesse equipamento novo. Lançamento da Mimo. E a gente vai ver como ele funciona daqui a pouquinho. Ó. Esse aqui é bem facinho. Tá vendo? E ele é simétrico. O jeito que você colar vai dar certo aí. Cola a pano e seca rapidinho. E não mancha, né? Mancha bem menos do que a cola branca. Normal. E ela é bem mais em conta do que cola pra scrap. No dia que der em conta, eles vão aumentar o preço. Ó. Tá vendo? Uma casquinha aqui, outra casquinha aqui. Agora a gente só vai juntar. O arquivo tá muito redondinho, gente. Não é porque eu fiz não, mas... Ó, tô juntando agora as duas partes pra fazer o bumbumzinho do coelho. Eu achei que eu não ia montar o bumbumzinho do coelho, mas a cola tá secando tão rapidinho que eu tô indo. Olha como vai formando. Esse aqui é o bumbum do nosso coelho. Aqui tem mais uma... Tem uma abinha aqui, ó. Ah, esse aqui por trás é aproveitamento de folha, tá? Que eu sou dessas. Tá prontinho o nosso bumbum do coelho. Falta só o quê? O rabicho e as patinhas. Tudo encamadinho, já cortadinho aqui. Deixa eu achar. A patinha tá aqui. Eu posso usar ou o ganchinho ou a pinça inversa só pra soltar aqui as pecinhas que... Tudo pequenininho, né? A gente trabalhar com encamadas é um barato. Olha o tamanho da patinha. Ó, esse aqui é um ganchinho. Que eu uso muito pra depilar vinil, mas também pra tirar essas partezinhas que às vezes corta, mas fica presa. Ó, a patinha do coelho. O cupom é pra compra da Explore. Ó, a patinha, a gente vai prender ela. Deixa eu achar... Deixa eu achar... Deixa eu limpar. Ó, é assim que vai ficar presa. Ela tem uma camada laranja e uma branca, ó. Vou passar cola aqui na branca. E colar centralizado. Ó, só raspinha de cola, tá? E aí, como o coelho... O nosso coelho vai tá entrando na toca... Eu vou prender elas bem aqui. Ó. Como se ele estivesse meio que fugindo. Olha, temos uma tia, coruja, na live, tia Sula. Essa patinha eu poderia colar também com fita banana, tá? Ou cola, você escolhe. Aí, pra dar um charme, eu vou colocar esse pompomzinho. Pompom que a gente compra nessas lojas de... Boa tarde, Lelezinha. Nessas lojas que vende produto pra festa, pra enfeite de festa... Vou colocar esse pompomzinho aqui pra dar um charme. Ó. Olha que lindo. Agora a gente vai fazer o buraco que o coelho tá entrando. São duas camadas, tá vendo? É o buraco da toca. Eu usei um papel craft e um marrocos. Vamos colocar... É... Eu vou dar uma escurecida nesse craft, na borda desse craft, com uma carimbeira, que também poderia ser com giz pastel seco, só pra dar um charme, tá? Minha carimbeira aqui já tá até bem gasta, mas ó... Eu vou fazer assim, ó... Só pra dar um... E dando um charme na borda da... Da... Da toca. Eu uso muito carimbeira, uso muito giz pastel seco. Quem trabalha com camadas, tem que ter esses recursos. Se você não tiver, pode usar até sombra de maquiagem, sabe? Marrom. Mas quem trabalha com camadas, tem que usar esses recursos pra não ficar tudo chapado. Porque as camadas, elas se diferenciam pelo volume e pelas sombras. O volume a gente consegue com a aplicação das camadas, com fita, distanciando uma camada de outra com fita. E as sombras a gente consegue com esses efeitos de giz pastel seco, de sombra de maquiagem, de carimbeira. O volume a gente consegue comendo através de dobras. Ó, vou pegar aqui uma fita banana pra gente colar aqui a nossa toca. Olha, eu já vou curvando um pouco, porque como o bolo é mais curvo, eu quero que essa toca vai ficar encostadinha no bolo. Então, já vou dando uma curvadinha. E eu vou ensinar como que você coloca... Essa toca vai ficar na lateral do bolo, não vai ser bem o topo de bolo. Vai ficar na lateral. Eu vou ensinar um jeitinho pra você fixar essa arte, esse layout aqui, na lateral, tá? Fica aí comigo que vocês vão aprender. Tem um monte de dica legal. A fita banana, ó, eu venho na base regenerativa, corto uns pedacinhos e já deixo aqui pra ir usando no trabalho. Aí eu vou prender aqui. Essa aqui é a entrada da nossa toca. Ó, e agora a gente vai fixar o coelhinho nessa entrada da toca. Vou virar assim, que aí os comentários não vão atrapalhar. Tá tudo bem aí? Esse molde é lá do site da Santa Ideia. Eu tô estreando aqui com vocês, mas ele ainda vai lá pro site da Santa Ideia, tá bom? Que a ideia aqui não é vender o molde. A ideia aqui é dar uma dica do que que pode ser feito de Páscoa, de legal assim de Páscoa. Eu vou prender o coelhinho e vou deixar secando e aí a gente vai abrir a nossa Mimo Stamp Mini. Por que? Eu quero dar efeitos metalizados nessas cenouras. Olha só, imagina essas cenouras aqui com efeito metalizado. Deixa eu passar cola aqui no coelhinho e deixar ele no cantinho secando. Ó, tô passando cola na... Tem uma abinha aqui que vira, ó. Passando cola na abinha, que vai ficar emborcada pra dentro. E essa abinha vai colar aqui na toca do coelho. Centralizei. E agora, o que que a gente faz pra ficar preso? Eu pego alguma coisa de peso e deixo lá segurando por um tempo, tá? Vou deixar meu coelho e vou colocar ele aqui com o caderno em cima. Deixa ele quietinho aqui. E aí a gente vai abrir a Mimo Stamp Mini. Deixa eu só prender, que eu tô deixando ele preso aqui pra... Pra cola e secando. Vou colocar alguma coisa de peso aqui pra ficar segurando. Pronto. Meninos, agora, ó, organização. Guardar as camadinhas que eu não vou usar mais. Escolher aqui o... A parte que eu vou fazer a laminação, o efeito do... Aplicar o efeito metalizado na Mimo Stamp Mini. Eu vou usar nesse Feliz Páscoa. Vou usar mais cenourinhas. E o restante eu guardo. Ah, e tem umas flores também que eu quero aplicar. Ó, essas flores aqui, eu imprimi... Não precisa ser impressão preta, ó. Eu imprimi vermelhinho na flor. No laser. E aí a gente vai fazer esse teste aí. Será que vai pegar? Vamos testar. Ó, aqui tem um potinho de flores. E aqui tem um monte de cenourinha. Deixar aqui no cantinho. E vamos abri-las aqui pra nossa estrela. Que é a Mimo Stab Mini. Ah, antes, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço... Pra fazer o efeitinho boleado na flor. Essa aqui é uma base de EVA, tá? Vem num kit da Cricut. E o boleador da Mimo. Eu uso essa parte macia aqui, ó. Que é um... Tá vendo? É um EVA mesmo. Mais grossinho. Daí você coloca, ó... A florzinha aqui. E aí com o boleador. Você vai fazendo assim na borda, ó. Movimentos circulares de um lado. E depois eu viro e prensa o miolo. Ó. Olha só como é que fica mais real, né? E o miolinho eu fiz a mesma coisa, ó. Dei uma boleada que aí ele já ficou gordinho. E aí eu pego com cola. E a pinça aqui. Ó. Um pinguinho de cola aqui no miolo. Com a pinça inversa. Trabalho com pinça, gente. Mas é porque esses detalhes fazem toda a diferença. Olha que lindo. Olha que florzinha. Mais tchutchuquinha. O cupom mulhermimo está valendo R$200,00 na compra da Explore. R$200,00 de desconto na compra da Explore. Deixa eu organizar aqui. Vamos abrir a caixa. Deixar isso pra cá que eu não vou usar agora. Olha ela. Essa aqui é a nova Mimo Stamp Mimo Mini. Ih, gente. Trava a língua. Mimo Stamp Mini. Pior do que falar Mimo Stamp Mini é falar topo de toco com toca. Mimo Stamp Mini. Ó. Vamos abrir. Deixando pra abrir aqui com vocês, ó. Ela é super leve. Super compacta. Isso aqui é aquela pastinha protetora que vem. E olha só a diferença. Ela é muito levinha, gente. Vou deixar ela aqui. Já tem uma extensão aqui perto pra eu ligar. Tem um botão de liga e desliga aqui atrás. É só ligar. Eu coloco no ON. E aí você vem e coloca na temperatura 2. E aí daí aguarda a luzinha parar de piscar. Enquanto ela aquece, a gente vai pra parte legal também, que é escolher a cor do foio que a gente vai utilizar. E a Mimo tem muita variedade de foio. Eu tô com alguns aqui, ó. Eu já encomendei vários. Porque tem azul, tem verde, tem prata, tem fruta cor. Tem um monte de cor que ainda não chegou aqui. Ó. E eu vou usar o dourado. O que vocês acham? Qual cor que vocês... Vamos ver. Vamos ver os três. Os três que votarem... As três cores que vocês votarem é a que eu vou usar. A impressora tem que ser qual mesmo pra aplicar o foio? Tem que ser laser. Qualquer uma laser. Tanto monocromática quanto colorida. Tá? Dourado. Um volta pro dourado. Dourado. Dourado ganhou. Bora pro dourado, então. Aqui. Enquanto eu tô conversando com vocês, olha. Já ficou fixa a luz, sinal que já tá pronto pra usar. Então a gente vai cortar aqui um pedacinho do foio dourado. Esse foio... Você usa um pedacinho mesmo, tá? É um pedaço suficiente pra cobrir a arte. Ó, vamos fazer aqui. E vamos fazer nas cenourinhas. Ó, já tem os pedaços cortados aqui. Vamos aproveitar esses pedaços. Depois, quando eu acabo a live, parece que eu... Porque teve uma guerra aqui no escritório. Ó, tem que ser o tamanho... Tem que ser o suficiente pra cobrir, ó. Por exemplo, esse aqui já não tá dando, ó. Então, vamos fazer... Vamos fazer com esses outros menores. Depois eu uso... Depois eu corto o outro pra fazer esse grandão. Ó. Vamos fazer esse Feliz Páscoa primeiro. E daí eu... Deixa eu ver aqui. Ó, eu faço rente porque eu gosto de economizar material, tá? Então, eu vou cortar exatamente o tamanho que eu preciso. Assim. Vou posicionar eles assim. Essa pastinha, além de proteger, ela ajuda a fixar também. Pro material não correr. Pro foio não correr. Eu só não vou botar tão rente como eu boto quando eu tô fazendo sozinha. Porque em live, você sabe, Lady Morphe, né? A gente fica mais acelerada pra fazer. Ó, daí é só encostar aqui. E soltar. Ó. Aí a gente espera sair lá do outro lado. Ó, peraí, eu tô agindo aqui. Pronto. Por isso eu tô cortando aqui o foio desse grandão. Ó, já saiu aqui do outro lado. Bora tirar. Ai, meu Deus, a hora da verdade. Ao vivo, hein? Primeiro teste ao vivo da Mimo Stamp Mini, hein? O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? Ui. Olha só. Que fantástico. Vou mostrar tudo. Calma. Isso aqui, ó. Eu imprimi a laser num papel preto marrom. Pra fazer... Imprimir as listras. Tá vendo? E esse aqui eu tinha impresso o efeito de madeira. Ai, tá lindo, gente. E aí o foio você não aproveita, tá? Porque o certo, ó, é o foio ficar todo vazadinho assim. Vamos fazendo as outras coisas, que agora eu fiquei animada. Deixa eu pegar já aqui. Vamos agrupando, hein? Deixa eu já agrupar aqui, que aí fica menos... Quanto menos camada eu for deixando aqui sobre a mesa, melhor. Tudo que eu faço em camadas eu falo. Vai agrupando, que aí a gente tem menos chance de se perder. Olha que lindo, gente. Plaquinha. Muito lindo, né? E tá tendo sorteio, gente. Dá lá no meu... Na minha página. No arroba, sabe que eu ganho oficial. A gente vai sortear segunda-feira. Deixa eu arrumar aqui de novo. Ai, meu Deus, tô nervosa. O que que eu quero fazer? Ah, vou fazer o grandão. Fazer esse grandão aqui. Ah, já vou botar umas cenourinhas aqui em volta, ó. Pra aproveitar o tamanho do foio. Ai, que lindo. Cadê a cenourinha preta, gente? Tá aqui. Isso aqui é a folha laranja que eu imprimi. Imprimir arte preta. E uma coisa que eu descobri é que não precisa imprimir no preto. Pode ser no vermelho. Tem que ficar só forte o tônico. Ó, de novo. Vambora. A gente encontra o lado do outro lado. Vou fazer mais um cenourinho. Ah, tem essas florzinhas. Ah, vou fazer o teste nessas flores aqui. Linda, né? Porque eu imprimi no vermelho. Vamos ver se funciona mesmo. Ó, já saiu aqui do outro lado. Vamos ver naquele grandão? Ó. Ó. Gente, o que que é isso? Olha que espelho. Ah, meu Deus. Gente, e minha impressora laser, deixa eu contar pra vocês uma fofoca. Ela é bem antiga, tá? É uma HP 177, tipo fora de linha. Olha que lindo. Então, essas HPs são boas, mas a minha eu não recomendo porque nem acho mais pra comprar. E olha como que ficou o foio. Ih, tem as cenourinhas aqui agarradas. Ó. Olha a cenourinha. Então, aí a gente transforma um topo de bolo simples. Usando essa mini-step, a gente transforma um topo de bolo simples numa coisa mega especial. Vocês não acham? Olha só, que lindo. Vou deixar aqui no cantinho. Vou colocar aqui, vai ser o último endourado que eu vou fazer. Peraí. Vou colocar essas flores aqui. Vou arrumar. Isso aqui é uma pastinha protetora. Olha. Uma bonitinha aqui. Vou tirar esse embolo e colocar esse aqui. Ó, não tá dando. Tem que cobrir toda. Não, se não cobrir toda, não rola. Então, vou tirar esse aqui e vou colocar assim. Tem que, o foio tem que cobrir tudo, tá? Aqui eu sou pão duro, eu fico cortando tudo no tamanho certinho. Vamos lá. Deixa eu passar aqui, enquanto eu tiro o outro pedaço. Ah, tem outra técnica que eu vou fazer aqui agora com vocês. Que é fazer com foio, com vários foios, no mesmo trabalho. Ó, vou cortar um pedacinho do foio dourado, vermelho. Vou fazer aqui um pedaço vermelho. Ó, a orelha vermelha e o resto dourado. Será que vai dar certo? Já tá. Vou sair aqui. Ó. Viram antes e depois? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma peça dessa antes. Ó, antes tava assim e depois ficou assim. Tão gostando? Vou passar pela última vez que eu tô igual criança, né? Não para de fazer a mesma coisa. Você é tão gostoso trabalhar com essa mini stamp mini? Vamos fazer o último teste, tá? Mais ousado. Já vou arrumar aqui na pastinha pra não correr. Um desse vai dar certo, ó. Orelha vermelha. E o resto dourado. Primeiro, primeira vez que eu faço assim. Vamos ver. Vamos ver. Isso, tem que ser... Eu não testei em cor clara, mas provavelmente sim, porque precisa que tenha um cone é forte. Mas, ó, eu fiz no... Olha como que ficou o efeito que eu fiz no vermelho, ó. Ele... Tá vendo? Tem um brilhinho. Tá meio rosado, mas fixa menos. Tá vendo? Então, quanto mais escuro, melhor assim. O cone fica cortou. Vou colocar aqui fora. Vou desligar ela agora, tá? Que a gente vai começar... Vai montar o topo. Olha só agora, ó. Olha. Misturando fós. Eu tô muito mentida. Meu Deus. Desligar aqui. Olha o resultado. Que show, ó. Aí o nosso topo em impressão é esse aqui. Deixa eu cortar aqui. Fita banana, que eu vou usar pra afastar um do outro de fita banana. Pra fazer a fixação, eu posso usar ou o canudo, que parece que o canudo. Ó, comprei aqueles canudinhos de papel, comprei dourado. Posso usar o canudo, tá? Posso usar aquele pauzinho de pirulito, a haste do pirulito. Posso usar aquela espátula pra mexer café. Posso usar arame também. Alguém que tá aí tem alguma outra dica de coisas que a gente usa pra fixar o topo no bolo? A gente vai fazer esse aqui e depois a gente vai voltar pro topo em camadas, tá? Daí, gente, olha só pra quem tá começando a trabalhar com artesanato. Faz esse topo aqui super simples, que ganhou um charme extra. Ó, vou colocar esse aqui e vou prender com cola, tá? Vou colocar um pouquinho de cola, cola pano mesmo que eu vou usar. Poderia ser cola quente. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, coloque giro e aí deixa secando. É, vou deixar, tem que deixar secando. Ó. Isso aqui você pode fazer, colocar o seu cartãozinho de visita junto, criar uma embalagem bonitinha, colocar numa sacolinha e enviar pras doceiras da sua cidade pra elas saberem que você faz esse tipo de topo. Porque esse material dourado é muito valorizado. Principalmente se você personalizar. Aqui a gente tá falando da páscoa, mas poderia ser um nome. Imagina o nome da criança, os meses, né, quantos meses tá fazendo. Ó, a Pri usa palito de churrasco forrado com quebra e canudo de balão. Eu não conheço esse trem não, Pri. Explica pra gente. O ashi. O foio gruda no tônio. Ó, que lindo. Isso aqui eu fiz usando a Mimo Stamp Mini. Vamos voltar agora? Depois a gente mostra de novo isso aqui. Deixa eu prender aqui o feliz. Agora a gente vai voltar pro nosso topo de bolo em camadas. Vou colocar ela pra cá. Vou botar o Mimo novo pra cá. E vamos voltar pro nosso topo em camadas. Limpar aqui. E aqui a gente tem flores. Temos folhas. Muitas folhinhas. Deixa eu baixar assim. Temos folhinhas. Temos folhinhas. Vou colocar aqui pra vocês verem que a folhinha é escura. E temos aqui também aquele cabinho da cenoura. Vou pegar cola. Vou prender aqui por trás das cenourinhas. Das nossas cenourinhas douradas. Ixi, vai por trás. Ó. Ó que cenourinha mais chique. Vou fazer algumas cenouras. Que a gente vai montar um arranjo com essas cenouras e com essas flores. Lá naquele coelhinho. No bumbum do coelhinho. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Tia. Tão o meu cabalinho aqui na minha. Tia. É. Eu pensei. Tia. 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 Ó, várias cenourinhas, várias flores e um coelhinho entrando na toca. Vamos pegar o coelhinho e o nosso coelhinho entrando na toca. A gente vai montar aqui um arranjo agora, primeiro eu posiciono aqui, ó, esse aqui eu vou colocar em cima, fora do, colocar no bolo, assim, vai ficar assim, a diagramação é essa, e agora a gente, sem colocar cola, a gente dá uma estudada de como a gente quer, como a gente quer fixar. Você pode fixar com fita banana ou com cola, tá? Vou cortar bem pequenininha a fita banana, depois qualquer coisa eu reforço com cola, porque a fita banana permite ainda que eu, se eu mudar de ideia, né, além de dar o volume, se eu mudar de ideia eu consigo alterar. Quem tá aqui até agora, eu vou ensinar uma coisa muito bacana, que é como a gente faz para fixar esse topo que não é bem topo, que fica na lateral do bolo. Coloquei a cenourinha, tudo com um pedacinho de fita banana atrás. Isso tudo cortado na Maker, gente, todo esse carinho foi cortado na Maker. Que poderia ser na Explore também, que corta perfeitamente. Aqui é um trabalho bem artístico mesmo, de você ir testando, e vendo como que você quer, qual o efeito que você quer e criar um arranjo. Olha como tá ficando. Os efeitos dourados valorizam muito, né? O que eu tô montando junto com vocês, tá? Nem tinha pensado como que eu ia fazer. Tô fazendo mesmo na intuição aqui, no olho, montando do jeitinho que eu gosto. Se você quiser reforçar depois as coisas com cola, pode reforçar, mas eu tô prendendo tudo com um pedacinho de fita banana. Como não é lugar que mexe um topo de bolo, ninguém vai ficar cutucando. Não tem problema se a fita banana não for. Olha só. Esse aquele espaço vai ser assim. Então eu vou já, acho que eu vou até prender, meninas. Porque na hora do bolo é mais difícil, então vou deixar ele juntinho já. Vou usar ele assim. Depois lá, se eu sentir falta, eu posso fazer um arranjinho aqui também. Deixa eu ver. Acho que tá muita coisa. Vou deixar o arranjinho só pra cá. E adivinha? Vamos ter um bolo pra fixar isso tudo. Lógico. Não tem como fazer live de topo de bolo sem bolo. Agradecer a Yasmin da Sweet Sugar que fez um bolo pra mim. Depois eu vou ter que fazer o sacrifício de comer. Ó, tá aqui. E agora a gente vai fazer aquela parte que eu falei, que é de como a gente coloca elementos laterais, como que a gente fixa elementos laterais no bolo. Eu vou usar essa espátula aqui, ó. Tá vendo? É a espátula de mexer cafezinho. Eu nem preciso dela nesse tamanho todo. Eu vou deixar ela grande assim e depois eu quebro. E eu vou usar o soprador da Mimo. E Deus me ajude a dar certo. Olha só. Poderia ser um isqueiro também, né? Mas, como eu tenho soprador, vamos usar o soprador da Mimo. Ó. Olha isso. Momento de tensão. Eu preciso que ele fique assim, 90 graus. Ó. Porque aí, ó, eu vou fixar no bolo. Êêêê Ó, vamos lá Ó, tá vendo? Eu preciso criar esse pezinho aqui Que legal Que aí a gente vai fixar Esse aqui eu coloquei tão perto que eu quase que derreto Esse sapatô é poderoso, hein Cuidado Deixa eu usar mais espátulas Cadê minhas espátulas? Vou fazer em mais Eu vou colocar uma nessa também Ó, tá vendo? Não, não estraga essa base regenerativa não Tá? Também assim, gente É rapidinho, vocês viram que rapidinho Ele aquece E já resolve, né? Aí a gente vai colocar com cola O ideal agora é a cola quente Mas eu nem coloquei a cola quente pra esquentar Deixa eu ver o que que eu faço aqui Vamos de cola plana? O ideal aqui é cola quente Acho que eu vou prender com um pedacinho de fita, meninas Só pra gente... Só pra gente... Porque é por causa do tempo da live, tá? Ó, vou colocar cola Mas vou reforçar com um pouquinho de fita Porque o certo era cola quente Mas eu não sei nem pra onde anda a minha cola nesse momento Também esperar esquentar ia demorar Vou colocar a fita Crepe Tem um pouquinho de cola aqui Ó, tá vendo? Gente, isso aqui é pra vocês fazerem com cola, tá? Tô colocando a fita pra acelerar o processo Por causa do tempo da live Porque eu gosto de entregar tudo bonitinho Até o verso tem que tá bonito Tá vendo? Ó Isso aqui que a gente vai espetar no bolo, no caso A gente pode pegar um pedacinho de papel também e colar Pra cobrir aqui Tá vendo? Vou fazer aqui só pra vocês terem ido, tá? Mas uma gota de cola quente já resolvia o problema Ó, posso fazer assim, tá vendo? Que aí até... Encerro o acabamento Ó Porque a cola pano, o plástico no papel, ela não cola tão bem O papel, no papel ela cola Vou deixar secando aqui um pouquinho Olha a nossa toca Essa parte aqui também eu quero Um pedacinho de papel Fazendo um corativo Ó E aí você nem precisa tá nesse tamanho todo Pode quebrar um pedacinho, ó Tá? Mas olha só como que fica Deixa aqui secar um bocadinho E aqui tá secando um bocadinho Enquanto isso Eu vou buscar O nosso bolo Pra gente ornamentar Alguma dúvida até aqui? Andréia tá falando pra eu colar com fita banana Poderia, né Andréia? Fita banana E agora dá mais rápido Deixa eu arrumar aqui o coreto Vou colocar minhas florzinhas aqui Já serve pra um outro trabalho, né? Tô arrumando aqui enquanto seca E vou lá buscar o nosso bolo Se as crianças não destruíram Peraí Vou lavar as mãos também Importante A gente tá trabalhando com coisa de alimentação Então higiene, tá? Deixa eu lavar as mãos Prendi essa junta Peraí A gente tá trabalhando com coisa de alimentação E agora a gente vai colocar lá pra Cecília Que ela vai colocar E depois a gente coloca na manhã ali Se ainda não desatou E a gente vai deixar Só mais a pessoa Tá bom, tá? Só que agora Eu vou enfeitar ele Enfeitar pra gente comer Tcharam! Fizemos um bolo de tronco Olha isso É um bolo de verdade De tronco Porque eu queria muito Fazer essa experiência Até o final com vocês, né? Então eu vou quebrar aqui Porque tá muito grande O palitinho Tá? Ó, quebrei O que vocês acham? Minha tia Ó, temos uma tia coruja Até o final da live Minha tia tá ali falando Que eu sou demais Isso aí, gente Ó, família é tudo, né? Lindo, né? Ó, o bolo Eu pedi pra ela fazer Todo nesse formatinho De tronco Então, ó A gente fez dois topos Um topo em camadinhas E esse aqui Que a gente fez Em segundos Usando a minha step Eu vou aplicar aqui E a gente vai fazer Aquele momento print Que é onde vocês printam E marcam lá nos stories De vocês Falando que a gente Tava juntinho aqui Nessa live Tá bom? Deixa eu ver um filtro Aqui com batom Que minha tia depois Briga comigo Que eu tô sem batom Manda o aviãozinho Agora sim, gente Gente, o bolo merece, né? Vamos lá chamar todo mundo Pra ver? Pra mais gente ver Aí a gente mede aqui, ó Aqui é o centro Onde tá a Yasmin Yasmin Fonseca Acho que eu vou virar Pra não ficar aparecendo o nome O que vocês acham? Não, vou deixar aqui, né? Tem problema aparecer o nome? Como é que vocês trabalham? Acho que eu vou tirar Porque depois pra foto Como é que vai fazer? Não aparecendo o nome dela, não Vou usar aqui Vou usar aqui o vento Nada, Yasmin Nada contra Já porque eu preciso tirar foto Do bolo depois E aí o nomezinho atrapalha Vamos lá, ó Momento de tensão Lembra que o A toca já tá um pouquinho arcada Vamos aplicar Olha Olha E esse Feliz Páscoo Acabou ficando O bolo é baixo pra ele Como que a gente vai resolver isso? Vamos deixar ele bem pertinho Tirei o cabinho Que a gente vai usar ele aqui O que vocês acham? Então eu vou colar ele Com a fita banana Sobre a toca do coelho Eu achei que ia ter mais altura Então, ó Vou botar uma fita banana aqui Momento de tensão O domingo Ó O domingo Ó O domingo E agora E agora Então eu vou botar ela Momento de tensão, tá? Porque a gente não tava contando... Vamos aí, tudo certo. Aí! O que a gente pode fazer? A gente pode colar também agora, porque tá sobre o papel. Ufa! E aí, gente? Vamos fazer uma print com esse bolo lindo? Deixa eu soltar o cabelo aqui longe do bolo. Pra gente fazer a print e espalhar pra todo mundo. Tira os comentários. Deixa eu tirar os comentários só pra fazer a print. Deixa eu ver se eu consigo tirar o comentário. Ó, desativei os comentários só pra gente fazer uma foto bem linda. Todo mundo mandando aí nos stories, compartilhando o bolo. Pra que mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais pessoas se inspirem também. E tenha uma feliz Pasco aí. Olha que lindo. Obrigada pela companhia. Até a próxima live, tá bom? Beijo pra vocês. Ah, vai lá no arroba Santanaia oficial participar do sorteio. Concorrer essa Mimo Stamp Mini. Segunda-feira a gente vai sortear, tá? Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.